Música E ao soldados, bem vindos mais uma vez Ao Jay Cass Nós tínhamos feito uma pausa Mas estamos de volta E estamos de volta com muita garra Antes de apresentar aqui o nosso convidado Pronto, deixa eu falar isso Eu acredito que a chave do sucesso É consistência E eu sempre digo Jay, como é que tu vejo Muita gente pergunta, o mercado de podcasts E certas outras coisas Eu digo, eu não estou a me comparar Eu não estou a comparar agora Eu estou a comparar aqui Há mais um ano Há mais cinco anos Porque nós quando estamos comprometidos A fazer uma coisa É para fazer por muito tempo E hoje eu tenho um convidado especial Ele é um amigo Na verdade foi a primeira pessoa Que me convidou a fazer um podcast Aqui em Angola E é alguém muito verdadeira Porque ele quando me convidou Ele me disse assim Eu te convidei Porque eu senti o Tom Mambo E sinto o Tom Mambo E a partir daí Ficamos amigos Porque há um ditado que diz Real recognize real Ok? Então Nós temos aqui o nosso amigo Danj Como é que é Danj? Hã? Hã? The Real Hustler Como é que é Danj? Bem-vindo ao JQS Primeiramente, muito obrigado Sinto-me lisonjeado e agradecido por estar aqui E ser convidado por ti Mas Sinto-me enciumado por não ter sido o primeiro Tinha que ser o primeiro, né? Tinha que ser o primeiro Pronto, eu sei Aí eu falhei Não, estou no gozo Estou no gozo Muito obrigado Ok Danj Eu olho para ti Como Real Hustler Tipo É um niga É um go-getter É alguém que está sempre na luta Tipo Diariamente Para ir buscar as coisas Tu Devias ser Tu és Né? Mas As pessoas deviam te ver Como um exemplo Para os jovens Angolanos Para mim Tu és um exemplo Obrigado por isso Ok? Porque Eu me reflito Muito em ti Porque eu também sou como tu De alguém que está sempre na luta Eu todos os dias Acordo E estou na luta Já E tu és meu amigo Vejo nos teus olhos Né? E tu és meu amigo Eu sei que tu Diariamente Em vez de estar a se queixar Tu estás a criar as tuas oportunidades Os teus negócios Diz-me Esse teu ser É assim É porque Tu estás a ver A realidade E tu te transformaste Isso vem da tua educação Aprendeste com os teus pais O que é que é? Achei de ser É natural Sempre foi Desde puto Querer ter as minhas próprias coisas Porque nem todos nós Conseguimos Nascer Em berço de ouro Nós estamos a tentar fazer os nossos Nascer em berço de ouro Mas lhes mostrar que Não é berço de ouro O que vai lhes fazer Grandes homens Atenção Que bons tempos Fazem homens fracos Então nasci no tempo difícil Anos 90 Dificuldades Estavam Guerras E tal Estás a ver Então Quase todos nós Dos anos 90 Sabemos E em Luanda Principalmente Sabemos das dificuldades Que foi E da bonança Que não havia Então aprendemos todos Um bocado com os pais Com as mães Principalmente as mães Self-made Os pais Sempre tiveram um emprego As mães sempre buscaram Forma de Obter o sustento Para os filhos Então Eu tenho uma mãe Que sempre Procurou fazer por nós No sentido de Fazer o negócio Ela começou a fazer pães E tal No cubico mesmo Para vender Padaria caseira Por exemplo Então tu há que estés a ver aquilo Pensas Não Posso fazer cake Sem precisar De ter um emprego Eu já tinha a mentalidade De não ter emprego Aos 15 anos Mais ou menos 16 Obtive a minha primeira Playstation E percebi Que o bairro Não tinha Playstation E fiz uma casa de jogo Com uma única Playstation E uma televisão Estás a ver E desse dinheiro Estava na moda Tem moto Isso já nos anos 2000 Eu comprei a minha primeira Jogue Do dinheiro Das Playstation Então a mentalidade De fazer cake Já é boa antiga E vem do cubico Vem de exemplo Mesmo de casa De pai e mãe Então Na vida adulta Não vai ser diferente Vamos procurar um job Porque há instabilidade E depois não só Nós aqui na banda Sem orientação Fazemos negócio Para comer Fazemos negócio Para comer Depois Chegas a uma certa altura Negócio não está a rolar Vou ter que arranjar um job Já me ocorreu isso Já me ocorre isso sempre Que os negócios Não estão a dar torto Ou alguém me burlou Ou alguém me burlou mais É a altura de procurar emprego E quando está a correr bem Emprega para esquecer Porque dá mesmo mais dinheiro Ser empreendedor Ter o teu próprio negócio Eu não vou chamar de empresário Porque é um clichê É uma discussão à parte Mas ser empreendedor Então respondendo a tua pergunta Vem do cubico Esse espírito Eu vejo que tu vieste Debaixo Tu acreditas que Para ser um go-getter Estou aqui a usar uns termos em inglês Mas um go-getter é aquele que vai buscar Tipo não tem Vai arranjar maneiras de ter Para ser um go-getter Tem que ser Tem que vir debaixo Uma pessoa que nasceu no berço de ouro Não consegue ser um go-getter Eu não sei se vai-getter ou quer Porque ele já tem Mas calma Ainda quero dizer algo Porque na verdade no marketing Nós chamamos isso A jornada do herói Né? A jornada do herói É tipo O herói Começa sem nada A dificuldade Não sei o que Mas no fim E makes it Né? Ele faz Ele faz acontecer Mas para isso Tem que sempre Viver debaixo Alguém que nasceu Com tudo Não consegue fazer A jornada do herói Consegue claramente Consegue claramente E tem vários exemplos Por exemplo Não é melhor não citar não Não pode ficar à vontade Pode citar Não pode citar O Mimo Esquito É da continuidade Do velho dele Por exemplo Da linhagem Eu falo de Madias que Conseguiram não deixar cair a bola Mas conseguiram deixar cair a bola Assim como também tem Madias que deixam cair a bola Porque está bem mimado Vê o do Mimo E já encontrou tudo E nem consegue dar continuidade Porque as coisas Ele caíam É o colo Então Em Angola Nós temos exemplos De pessoas Que você vai Esse é bolo Esse já nasceu com as coisas Não, mas Muito facilmente Também podia ter deixado cair O império E dar continuidade Eu considero assim Um golgueira Aquele indivíduo Que Nasceu Encontrou as cenas do velho Velho Basou Ele deu continuidade E ainda fez crescer Significa que deixaram o que? Um mindset próprio Então é impossível Ser um golgueira Achas que a Isabel de Santos Era uma Golgueira? Demasiado Ok E posso dizer mais? Mais do que o velho dela Ah é? Mais do que o velho dela Ela mesmo era uma Businesswoman Lixada, né? Fiz recentemente Um vídeo sobre ela Se puderem ver No meu canal É curioso Que eu fiz um vídeo Sobre a Isabel Recentemente E nas minhas pesquisas Assim sobre a Isabel Eu pensei Que sabe mais do que o sindica O marido dela O falecido marido É assim Eu já tive Opiniões Contrárias Ah é? Eu já tive Opiniões contrárias Do gênero Eu acreditava muito Que Que todo mundo Se tivesse as oportunidades Que ela teve Também a ser Um bom empresário Eu já não acredito nisso Eu já não acredito nisso Porque na verdade Tem pessoas que tem Pode não ser No tamanho da oportunidade Que ela tem Mas pessoas que tem Oportunidade De fazer alguma coisa E não fazem nada Tipo As pessoas Abastardas Aqui do país Não criam Negócios Sustentáveis Né? Tipo A maioria das grandes Aliás Em Angola Em Angola Não havia cinemas Até Isabel Dos Santos Não havia Shoppings Em abundância Se calhar Havia São Belas Não sei se Também está Ligada com ela Não havia Então Independentemente Das pessoas Dizem Ou whatever Ela fez coisas Palpáveis Aliás Dizem Não tenho a certeza Que a Uniteo É o que é Por causa dela É pá Então tipo São factos Né? São São factos E o número De empregos Jovens Que se gerou Mas sobre isso Há uma dualidade A se discutir Porque Jay Tu Devolves Os elogios Com a capacidade Que tens de empreender Com o capital Na mão Podias ter feito Também alguma coisa Porque em Angola Falta tudo E qualquer um Fizer Um pingo É muito Porque quando não tem nada Entende? O que é que eu quero dizer? Camões Em terra de cego É rei Mas só O problema É que está uma falta Dos camões Quer dizer Quem tem um olho Né? Mas entendi Quem tem um olho Onde ninguém vê Eu só tenho essa Mas vocês todos Estão cegos Eu sou o vosso rei Então no caso Pronto Essa Não se aplica muito Porque na verdade Nós temos os dois olhos Nós estamos a ver O problema O que aconteceu Foi que Você monopolizou Você pegou Todo o nosso Epa Você aqui Um bocado mais Político Você pegou O que Ficou todo Do teu lado Agora você Sim Tens os olhos Ou seja Os olhos estão contigo Porque nos tiraste os olhos Ok Entende? Ok Vamos fugir um bocado Daí Não Ali Não vou tirar o mérito Porque Também conhecemos Outros indivíduos Que tiveram a mesma possibilidade Entretanto vai comprar Ferrari Eu nunca vi a Isabel Numa Ferrari Em Luanda Nunca ouvi dizer Que a Isabel Importou uma Ferrari Para ela andar Nem ela Nem o esposo Nem os filhos Mas eu vou dizer Que o filho do Beltrano Filho do Cicrano Entretanto Não fez metade Do que a Isabel fez Com o dinheiro De uma Ferrari Sabe o que o Jay faria? Com o dinheiro De uma Ferrari Estrago positivamente Falando Com o Jay faria Com o dinheiro De uma Ferrari Eu acredito Que se eu tivesse o dinheiro Para comprar uma Ferrari Tu não comprarias Tu implementarias E acrescentavas No negócio Para ver explodir E impactar A vida dos angolanos Essa é a mentalidade Que falta Nos nossos bolos Nos nossos bolos e leites Ok Fogo Pai No fim do ano Eu fui bem na escola Me dá X É tua obrigação Ir bem na escola Eu vou te dar Porque Nós 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 mesmo Os real Go-getter Não tem que nos dar nada Muito pelo contrário Nós temos que ser merecedores De buscar Do go-getter De buscar A nossa cena E pensar Não Hoje estou num apartamento X Hoje tenho um carro X Porque eu fui buscar Não é porque tirei boa nota Pô, tiraste boa nota Você não progrediu Para ninguém Senão para ti mesmo Tiraste boa nota Tá bom Continua Agora termina a escola Agora termina o grau que estás a fazer E impacta de facto Com esse conhecimento A vida dos outros E aqui não Estão a dar prêmio ao filho Porque teve bons resultados na escola Quando é Quando Na verdade Isso impactar socialmente Impactar a vida dos outros Ainda não fez nada Então bro Não é uma cena Para comparar assim Ah com o dinheiro Do flanco Com o dinheiro Muitos têm dinheiro E não estão a fazer acontecer Por que que é muito Muita depressão Suicídio Para quem tem o dinheiro Não sabe nem o que fazer Com o tal dinheiro Eu estive a falar com uma psicóloga Há tempos E disse que a maioria dos casos De depressão Essas coisas Está tudo ligado a finanças A falta dela ou o excesso? As duas coisas Ok Eu não sabia que o excesso Também dá Também dá Também dá Também dá Mentais E emocionais Porque Porque As pessoas Pensam que podem comprar As outras pessoas Com dinheiro E mesmo Quando Vêm Que não estão A conseguir comprar Com dinheiro Decepcionam-se E têm outros problemas Comprar Tentam comprar Outras pessoas Comprar amor Comprar Comprar coisas Confiança Coisas que não se compram Experiência Por que é que Comprar experiência Por que é que A maior parte das pessoas Que passam a usar drogas Passam a usar Numa altura Em que ele tem muito dinheiro Depois já Experienciei muita coisa Falta o quê? E depois Não só Experienciar droga Depois ele é homem Está a experienciar Outra coisa Com outros homens Então O dinheiro Quando ele era pobre Não conhecia drogas Não conhecia Homossexualidade Não conhecia Não conhecia shit O dinheiro Ele dá acesso A coisa Tipo ele pensa Eu já alcancei tudo Falta o quê? Esse dinheiro Comprar mais o quê? Ele vê que não está Conseguindo nada Tira a própria vida Por exemplo Ok Pobre não tira a própria vida Adias eu falei isso Vaso ruim Não quebra fácil Então você chama O pobre de vaso ruim Não Não estou a chamar O pobre de vaso ruim Mas pronto O que eu quis dizer? Não quero que essa última vez Porque pareceu que sim Como então você? Não Claro que não Como então você? Retira o sorriso Ah Esquece Vamos lá Tu és um Um brother Que Está sempre a criar negócios Tipo Danja Agora Como é que é? Ou às vezes tu me liga Porra de jogueira Tu vai criar esse momento Tu já fizeste vários negócios Até de venda de moto Ou bicicletas Ok Tu já foste no Dubai Comprar carro Já vendeste coisas online Vendes até hoje Já estavas a criar Um aplicativo Ok De leilão De venda Mano Como é que tu Te vem as ideias De criar um negócio Porque esse é um problema De muita gente em casa Se calhar Não sabe por onde começar Não tem ideia de negócio E tu consegues ter Boa de ideias Boa de ideias Porque E bate na rocha Em muitas delas Também tem que ser honesto Tem que ser honesto Ah tem sucesso Não tem nada Tem coisas que dão errado Porque Onde é que eu tiro as ideias Na maior parte das vezes Modelar Ok E nessa modelar Às vezes Tu tens a possibilidade De ir para fora Vai modelar uma coisa Que viste lá fora Vai tentar em Angola Não vai dar certo Hábitos diferentes Costumos diferentes Enfim Muita coisa diferente Não vai rolar Uma coisa ou outra Vai acontecer Então é Modelar Coisas Não tem a possibilidade De viajar Ir para fora Experienciar na net Hoje Já conseguimos Estar no Brasil Nos Estados Unidos Na Tuga Pela internet E saber o que está fixo O que não está E tal Por exemplo Nesse momento Eu estou a investir em Youtube Mas não no meu Youtube Eu apareci Eu estou a investir Em comprar Canal Dark Faceless Nesse Sem arrosto Americano Indiano Mexicano Estás a ver Tipo Decidi apostar nisso Se reparar Parei de chatear Com um site de leilão Estou a sentir uma rocha A vir Corre Estás a ver Não fica lá muito tempo Na rocha Porque o tempo urge E a vida é só essa Se você ficar insistindo Não mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu ponho na ponta do lápis Será que eu quero dar certo Com isso Sendo que eu vou ser o primeiro Porque ser pioneiro É doloroso Vais arder Ali um bom tempo Tu falaste no início Na tua abertura Sobre persistência Longo prazo Continua e manter Calma Que não é para tudo O longo prazo Na internet É diferente Do longo prazo Aqui nessa vida real Nessa nossa vida física Vamos assim dizer O longo prazo Assim a internet Na vida real A internet A internet A internet A internet Dos Do show off A internet Eu estou aqui A falar muito bonito Então Jay Imagina que eu venho aqui Já estou a fazer vozes A falar contigo A ver A me preocupar Com os lábios A fazer boi Essa é uma outra internet Mas a internet Dos que de facto Sentiram não Aí não vai acontecer É melhor tirar Minha carroça E tentar Em outro sítio É o que acontece Comigo na internet Tento um negócio Como é o caso Do leilão Fiz umas vendas Mais vendas Dos meus próprios produtos Eu pensei A ideia Não foi Eu criar um leilão Para os outros Virem vender Eu estou a vender O meu próprio produto Então faço um e-commerce Normal Como eu já faço Então eu pensei Vi-me Arreguar para um e-commerce Eu pensei Ah não De novo Deixa Porque eu quero muito Um negócio digital Só que em Angola Vamos ser sinceros Que nem o e-commerce Na totalidade Fora as Bigs Os C-Stacks E NCR E tal É que tem Full e-commerce mesmo Compra online Paga online Recebe na tua casa Aqui ainda De te esperar Não é burla mesmo Alô Não estou a ligar Para saber onde é que vocês estão Porque eu vou Até quando Sim mais Já está aí o site Me liga Enfim Enquanto eu não for Tiver um investimento grande Para fazer Como uma NCR Eu vou continuar A testar Até no e-commerce Então eu pego E digo assim Não Já que eu quero ter um negócio digital Na net E em Angola Que eu tenha Mas não para vender Para Angolano Eu tenho que ser sincero Já não invisto Para vender para Angolano Vou lutar contigo Ainda se é burla ou não Até eu fazer mil vendas Quando Um ano todo Só fiz mil vendas E essa é mil vendas Ah, faturei cinco milhões Um ano Cinco milhões de quantas É nada Eu próprio paguei salários Eu próprio fiquei com quantas Cem mil Todo mês eu tenho Cem mil quantas É grande abismo Não é grande abismo Faturamento não é lucro Eu faturei Dez milhões de quantas E fiquei com quinhentos mil Porque a DHL E a FedEx Ficaram com Mais da metade Do todo o faturamento Não faz sentido Não faz sentido Então eu peguei E pensei Por exemplo Eu já quero esplanar Minha nova Meu novo negócio Que ainda não começou a dar Mas sou mais esperançoso Só pelo fato De não estar a vender Para Angolanos Comprar canais Do YouTube Que eu não apareço Porque O meu inglês tem sotaque Então eu vou pegar Vou contratar Vou usar uma AI Para narrar O meu inglês tem sotaque Então nem em inglês Vou falar O meu português É de Angola E o brasileiro Não vai gostar Então vou contratar Um brasileiro Barato Por 20 reais Para narrar O meu vídeo Que é agregador De facto E eu vou comprar Vários canais Nesse formato E pego Já que as planar É um negócio E pego O que costumamos ouvir Na internet Dos brasileiros As hot martes As Qwifi Edu Monetiza Breip Enfim Pego os produtos E põe em cada canal E vendo para brasileiro De brasileiro Para brasileiro Mas português Não sabe Que tem um preto africano Em Angola Nice Então já que é mesmo Porque se vim sentar aqui Para agregar Para o top E para o centro E ganamambo Para outro também fazer Se eu tiver que agregar Para o Mojo De Angola Que seja Sentei aqui Que seja agregador Que seja uma coisa Que eu disse Pô Eu ouvi aquele Mas me valeu a pena E hoje Um dia lá Frente Mudei a minha vida Por que? Criei Comprei De canais Também vendo No Brasil Também Xê mentira E é porque Ouvi Aquele podcast Naquele dia Porque não adianta Sentar aqui E pimpar Esse nigga Que está ali A nos realizar Também Correja Já criou Um bom canal Não sei o que Também Basei Porque vou ser sincero Bem criado Eu estou bem esperançoso Bem criado Cinco canais Se um dá certo É um milhão de reais Um só Calma Pessoal O Danz É alguém Que está sempre À procura De fazer dinheiro Como é da estrangeira Aliás Há muita gente Eu quando estava A testar Dropshipping Juntei Maquia o Danz E fizemos Dropshipping Fizemos vendas Mas não tivemos lucro Mas o bom É que Houve vendas E funciona E funciona Pessoas do outro mundo Do outro lado Que nem sequer conhecemos Compraram E nós entregamos O produto E funcionam O que faltou É que Na verdade É tempo De melhorar Funciona Investir mais dinheiro Investir mais dinheiro É Sentar Vamos melhorar O que A copy Encontrar um público Melhor Pessoal Funciona Estás aqui em Angola Eu hoje até Eu vou dizer O meu próximo Negócio Amazon FBA O que é Amazon FBA É quase Dropshipping Só que Dropshipping Você ainda tem que Quando a pessoa compra Você ainda tem que ligar No fornecedor O fornecedor envia Aí não O teu stock Fica já No Amazon Tu vendes no Amazon E o Amazon Entrega Na verdade Se tu encontras Um produto bom O resto Amazônia É que faz Essa modalidade Eu estava para entrar Mas fiquei com as minhas Reticências Por causa do Ter stock É Mas o Amazon Fica com stock E também Não é fácil O Amazon Estar a provar Como vendedor Exato No caso Dependendo da região Que tu estás Queres fazer isso Queres operar Tando em Angola Não tem Queres operar Tando em Angola Podes operar Tando em Angola É assim Vamos discutir isso Vamos discutir É assim Até Para os próprios Americanos Sabem mesmo Que nós estamos Na cauda E vou Estou a falar Não estou a falar Do americano O estado Do governo americano Até o particular Americano Vamos falar do Youtube Por que é que nós Não somos tratados Monetizados no Youtube E há Porque tens de criar Uma conta do Brasil Uma conta da Tuga Não Porque o sistema Financeiro Aqui não funciona Primeiro Nosso poder de compra É muito baixo Nós não temos Eu fui só Eu fui tentar Não fui fazer Google Ads Você até sabe Mesmo Facebook Instagram Você sabe Que é quase zero Para o Angolano Anunciar Nós pagamos muito pouco Para fazer esses anúncios Esses patrocinados Esses patrocínios Que nós fazemos Na net Em Angola Comparado Ativamente ao mundo É zero É de graça É de graça Google Ads Hoje você compra Palavras-chaves Caríssimas No estrangeiro Em Angola Barato Quase zero Para anunciar Você diz assim Para anunciar Para Angola Essas palavras-chave São minhas Todas as palavras-chave Praticamente Todas as palavras-chave Nesse momento Se você quiser Angola São duas Até os brasileiros Eles devem comprar Mais palavras-chave Para os angolanos Do que os próprios Angolanos Para eles Sem dúvida Eu comecei a falar Disso Calma Mas falando No Brasil Pessoal Vocês não sabem O Dan já viveu No Brasil Já trabalhou Com o Pablo Massal Aí já é mentira Lhe expulsaram Lhe expulsaram Do time Porque ele não sabia Os códigos As chaves E as drives Se eu trabalhasse Eu até estava a ver Uma fritada Com o Pablo Massal Até pensei em reagir E aí o gajo Minha mãe Altamente Se eu trabalhasse Com o Pablo Massal Esquece chefe E fosse demitido Eu ia pedir Para voltar Porque assim Eu acredito Que três meses Com ele Eu estou milionário Três meses Mas calma Ele É uma fraude Ou não Uma fraude Ele é uma boa fraude Boa Assim como eu Ele é uma boa fraude Uma boa fraude Por quê? Porque ele é humano E vê Eu 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 comecei a ver Coisa o Pablo Massal Comecei a ficar Com depressão Parei de ver Eu comecei a ver E parei de ver Quando Voltei a ver Suas coisas assim Porque ele está Se redimindo Porque ele estava Um semideus Eu parei de ver Quando sentei Hum bro Você quer fazer A cadeira Você não é maluco Ele estava A acreditar naquilo Ele está A acreditar naquilo Por exemplo Há pouco tempo Deu uma bandeira Eu sou melhor que o Senna Ah é Também falei isso Mas só que agora Desculpa Não Eu falei besteira Falei Como ele diz Falei merda Não falei Por quê? É emoção E só uma coisa Que nós nos esquecemos É pessoa É Pessoa é o quê? Pessoa Por mais sensata que seja Vai ter o seu momento De estupidez E ele tem muitos momentos De estupidez Que também é normal O nosso problema É endeusar E pensar Só que eu tiro uma coisa É duro É duro Não Mas mais Assim Verdade Seja dita Há coisas que ele fala E há coisas que ele faz Sim E sobre o que ele faz Você não tem como Ficar em dúvida Do gênero O gajo É a pessoa mais disciplinada Do mundo Não tem coach Não tem ninguém Que faz mais lives Que faz mais palestras Que ele Mas você acorda Ele está fazendo palestras De noite você está aí dormir Ele está fazendo palestras E eu senti isso Numa época Numa época não Totalmente Essa disciplina Você acorda Ele está fazendo O mambo das quatro e meia Você está a dormir Ele está fazendo As cinco liberdades Que são Nós fazemos aqui Como é? Um lançamento De quatro aulas Ele está fazendo Um lançamento De trinta aulas Esse ué é bruxo E ele tem conteúdo Todo Ele para mim Nesse momento Eu antes Eu tinha dúvida Dos brasileiros Primo Rico Érico Rocha Ele Ou aquele gajo Também De performance Do João J Ele deixa todos No chinelo Todos De long Sabe o que acontece Tem uma cena Que lhe diferencia É Ele tem Temida Primeiro Está bem? É diferente Os outros querem ser Politicamente Correto Ele tem uma coisa Knowledge E a streetwise É Se você Isso é uma Isso é uma É o que eu quero Para mim É Como eu já tenho Uma cena da street Só me falta wise É Knowledge Ah não É nada Eu também tenho Mas Conheça a bíblia De uma maneira Mano É sobre isso Ele tem Ele tem todas as respostas É sabedoria No fundo É isso O irmão dos mais Diz Não tem como Ele é bruxo Tem Tem pacto É impossível Alguém Em cada Cinco minutos Ou dez minutos Ou quinze minutos Ele vai te dar Uma punchline Ou vai te dar Uma cena Uma cena sábia Não é impossível Sabe por que É histórico Da pessoa O Pablo Marçal Cresce na igreja Ele era Eu sou no plástico Assim como Brada que está Aí atrás Da igreja Você está Todos os dias Levar Estava o teu chefe É o pastor Eu te dás Porra Quer dizer Você cresce no ambiente Depois vai para o corporativo Você só precisa viver Um bocado de todos os ambientes E eu estava Para experienciar um bocado disso Ah E eu apanhei o Pablo Marçal Apanhar no bom sentido Apanhei qual é a dele Vivência Um bocado de todos Então por isso É que ele vem Tem parte da bíblia Tem parte da trídea Tem para todos Porque eu vivia Todos esses ambientes Eu não posso só ler Uns books Então quando 40 livros É muito simples Vou dar um exemplo Aqui Você desmereceu Nossos irmãos Nós não fazemos Porra nenhuma Em Angola Você se fizer Só um Dois Três Você é o The best Lembra-se Quando eu te convidei Para o podcast Eu disse Você é o melhor do marco Na final Estavas a começar Eu não sabia E sim Por que? Não tem mais ninguém Você é o melhor Ponto O Pablo Marcel Só percebeu Uma ambo Todos estão a fazer Dois livros Vou fazer 40 Nem 3 Nem 5 Vou fazer 40 E 40 Sabe o que vai estar a acontecer? Vai se assustar Esses dias Só me pus a editar Um vídeo Vi Comecei de manhã A noite ainda não Acabei o meu repor A edição E me esquedita Os 5 vídeos Fica como? Não sei o que Fiquei com essa pira É Estou no Youtube Porque eu já não assisto Televisão Eu assisto Youtube na televisão O nigga É Tu já está Meus títulos Não precisa Mais editar Com essa aí What? Por que? Vive o problema E sei que Edição é dura Quem não sabe Que edição é dura? Tipo Principalmente Não essa Nossa Que está Não vai produzir O próprio conteúdo Edição do canal Dark Que é o que eu estou Estudando agora Que é Buscar um bocado De todos Para não dar Copywriting É É muito difícil Imagina Eu só preciso Eu tenho que pegar Um segundo De cada coisa Para fazer um vídeo De 12 minutos Um segundo Dois De cada coisa Eu fui buscar Conteúdo Para ter qualidade Então eu tenho que Ficar o dia todo Certo? E alguém vem e diz assim Já não precisa Nem editar Essa aí Faz assim Assim Não tem com outra coisa Eu vou clicar ali Eu vou ficar ali Eu vou assistir isso Então Pablo Marçal Pega E te faz assim Ei Não precisa dar muita volta Método IP Ah ok Boas E tem aqui Uma dica Muito forte Que essas pessoas Fazem Por acaso Por acaso Esse nosso podcast Vamos pagar mais pessoas Para fazerem É assim Jay Funcionaria E funciona E Angola Seria Como tudo sempre Seria o primeiro Seria Cinco mil pessoas Cinco mil pessoas A fazer corte Jay Calcule aí Cinco mil pessoas Você vai lhe pagar Cada quanto Por corte Angolado mesmo Quanto 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 Você vai desistir Sabe por quê? Vão cortar mesmo Porque vão dizer Emprego Arranjei Até Fazer Mas eles não Acho que tem mais resultados Olha Eles fazem tipo Uma espécie De ranking Fazer Milhão Com reels Com short É assim Nas trans A chefe Agora Fazer milhão Com vídeo longo Não Fazer milhão Com short Eu pego agora Assim Só nessa nossa fala Já tem parte Que a pessoa pode tirar De contexto E ficar bem É mentira Fale isso E já acabou Passa para o próximo Qual a tua experiência Com vendas online Aqui em Angola Aquela venda mesmo Que há pouco tempo Tu acabaste de falar Que manda o borduro Vocês não são falso Eu sei que Mesmo assim Tu já Vendeste muito Qual a tua experiência Se tivesse que recomendar Tipo Negócio aqui Para vender Assim na internet O que seria? Para já Vender Para quem não tem Possibilidade De importar Porque também Nem só pensar Importar Para quem não tem Possibilidade de importar Vai Para mim pode fazer Um dropship interno Vai na cidade da China Anda Gira Já tem vários Vários armazéns Para além da cidade da China Tem no Kikolo Tem o Lindesa Tem o Kikolo Shopping Tem a nave Nave fica onde? Essa é nova Fica mesmo lá no Kikolo Tem a nave também A gente está Ainda é muito Tem o Lindesa Shopping Tem a nave Tem o Kikolo Shopping Tem agora o Popular Shopping É aqui Popular Shopping Tem a cidade da China Você tem a China em Angola É Então as coisas Que estás à procura No AliExpress Antes de pensar em importar Vai Anda Tira uma semana Duas Anda Neste lugar Se encontra Para já diminuir Toda a dor de cabeça Depois Encontraste o produto Que achas que vai ter saído Ou que tem Se tem um público interessado Não compra Se quiseres comprar Vamos para um Para ti Para fazer o video review Para fazer video Para pensar Que tens Mas não tens nenhum Só tens mesmo Tens um Só que é aquela Mostra Daquele produto Faz o teu video Criativo Sobre aquele produto Vamos imaginar que seja esse microfone Compre esse microfone Do barato Você está presumindo Que você não tem dinheiro E está começando E quer começar o negócio Ou pelo menos Testar o negócio Compre esse microfone Mostra Faz um review dele E tal Mostra Não ele é fixe Para nada Para nada Quem quiser comprar Me dá um toque Me dá um toque Eu vou te entregar Mas você só tem Aquele Aquele é o teu Da mostra A pessoa vai Como é que faz Para entregar Não Aqui insistem muito Onde é que estás localizado Não estou localizado A vender online Eu não vou te burlar Mas é que você só vai me pagar Quando eu te entregar Então Já elimina a possibilidade de burlar Porque não vem me procurar Na minha casa Se eu estou localizado Aonde Não Não vem Não estou localizado Não estou localizado E eu não vou te burlar Porque você não vai me pagar Como assim não vou te pagar Você vai me pagar Quando receber Então eu quero Aí é o risco Estás por tua conta E risco Porque ele pode também não pagar E você não vai Ei A entrega São mais X Tudo bem Pautou o endereço Sim Tudo bem Tá bom Se você não comprar Vais pagar a entrega Na mesma Sim Tudo bem Concorda Concordo Tá bom Então tu vai levar Ou tomar motoboy Enfim Tá levar pra ir Toma motoboy Não tá levar ainda Você foi comprar Agora é que você foi comprar Compraste um Porque tens um litro Ou então vai comprar Quando tiver mais de 5 litros Ou que justifica Tá vendo 10 litros É possível cliente Alguém interessado Ainda não é cliente Você não te pagou Então não é teu cliente É só o interessado 5 interessados Comprei 10 Os 5 Os 5 já pediram Se quiseres arriscar um caso Compra mais 5 Só pra ficar já Pra não andar muito Voltar pra lá Porque já viste Validaste praticamente Comprou E foste no primeiro Em vez de me entregar Vim entregar Tá fixe É mesmo o microfone E é mesmo Paga testo Não sei o que E me paga já Ah tá aqui Tens TPA Não não tem Me dá o dinheiro na mão Meu moibão tá aqui Porque não vai ter TPA Tem um chato Mesmo só de TPA Não eu só pago no TPA Me transfere Minha conta Tá aqui Por isso é que nós O Alguides critica A pessoa tem 5 10 contas Por isso é que nós temos Muitas contas Pra cair na hora Por causa do Eu abri muitas contas Por isso Ah mas o meu é BFA Vou te pagar no BAI Pô Você acha que tem BFA Senão não vai Porque ele pode Fazer a operação E anular Isso é possível Não é possível Anteriormente Anteriormente Eu tinha receio Assim Eu vendia bicicletas De 200 mil É muito fácil Eu te fazer uma operação No Multicaixa E no banco Dizem Me roubaram Meu cartão agora E não sei o que Cancela Porque era um banco De frente Demorava Não era possível É possível Não é possível Mas pronto Não vamos discutir Isso vai No ATM Transferiu Anular aquela operação Que vai demorar Pra refletir Não é possível Não Eu sempre assusto Por que as pessoas Pedem Que tem que ser Do mesmo banco Isso me sempre Fez confusão Agora Agora Não é possível A minha dúvida Que ainda é uma dúvida Não acredito Então não é possível Sabe por que Hoje já Não Vê Já tomo a falar De 2008 O perigo é Se Aquilo é falso Se o borduro é falso E é de banco Diferente Mas não dá pra cancelar Já feita Não dá pra cancelar Não dá pra cancelar Vê Se fosse assaltado E é o melhor Tá bom tomar Mas transfera agora Pra essa conta Já aconteceu comigo Burla Me burlaram Milhões de quantas Fui ao banco Não dá pra cancelar Não dá pra cancelar Não Se isso aconteceu Não posso duvidar O que tu podes fazer Ir no outro banco Em que está a receber o dinheiro Pedir pra congelar A conta do beneficiário Faz um pouco de sentido Mas voltando à explicação Do nigga que está a tentar Abrir um negócio Com pouco dinheiro Ou com zero Fica com receio Pronto Voltando ao business dele Fizeste a tua primeira venda Não te veste chatice Com FedEx DHL Se foi o de navio Ficar sentado no porto Ficar sentado no fãdigo Ficar já amigo Dos despachantes Não precisas ainda Dessa chatice Porque o chinês Já fez tudo Já está aqui com as coisas Tu estás a vender E outro business Que até ensinei uma dama A fazer Se em Luanda Está assim Dá pra vender Imagina nas províncias Dropshipping Os que estão lá Na província Dá pra poder de compra Não Na província Tem 500 mil Pessoas com possibilidade De comprar esse microfone Que querem também ter microfone Eu sou metal É real É real É angola Eu sou sonho já no estrangeiro Em Angola eu não sonho mais Aqui eu sou sonho realidade Sou sonho Realidade Tem uma frase Boa e bonita Eu tenho que lembrar agora Essa frase Vai ficar dope Tipo O sonho mais bonito É a realidade Enfim Depois eu lembro Vou ver no Google Ok Boas Eu quero saber É assim Tu também És apresentador De televisão És artista Tens um álbum De rap Comédia Mano Tipo Você é um artista Tipo Eu pra mim Até Eu acho os empreendedores Artistas Não sei se Eu Por ter um background De artista Porque pra tu ser empreendedor Tu tens que ser Criativo Sim Ou não Não precisas ser O qual saber Contratar os criativos Tem Eu acho Porque Se calhar não Aqueles empreendedores Mas um empreendedor De internet Um empreendedor digital O criativo A tua criatividade De apresentar o teu negócio E fazer o teu marketing Fazer as tuas coisas Isso é arte Pra mim Aí vamos cair no que o empreendedor Precisa ser esse indivíduo Com essas Com essas valências Ele pode ser só um que sabe Contratar Porque Não Não precisa E esse sou eu Porque eu sou assim Na verdade Se eu pudesse Não ficar com o rap E é o que eu faço Ultimamente Não insisto Vou fazer uma cena Que me dá goze Por exemplo Eu não tive qualquer resultado Com a cena De um álbum de rap Sarcástico Do humor Mas É uma cena Que eu digo Eu made it E é Da boa de gozo Tipo Xiii Grande Porque Grande álbum Obrigado Eu sou fã dos Um dia na minha vida Tem um cake Paguei um produtor Produtor que o rapper Tá a pagar mesmo Pra tipo Me faz um beat Não sei o que Chora no estúdio Paguei uma deva Paguei Fechei o estúdio D.H. Mesmo também Paguei D.H. Os rappers passavam D.H. O Alechek no beat Estúdios de produção Fechar e pagar Mais pra que Não Pra esperar Ser cantor E ficar rico Daqui Satisfação pessoal Tipo Xiii Amor E tipo E aí vamos fazer E meter o produtor Que produz os rappers Do Shane De drinks E não sei o que Das rabutas Quer Ele também rem Ficar empolgado Que essa joke Tá bala Eu falei Xiii Era isso que eu queria Ok vamos deixar o link Do álbum Do dance aqui Pro pessoal curtir Mas é engraçado Com o youtube Gente no youtube O youtube Me deu camarade Numa opção Oh Alguém Alguém já meteu O teu álbum E tá fazendo Com o teu álbum Eu textsi Como é Larry Page Mais sou O bom é que antes de lançar o álbum, tu lanças já em outras plataformas antes. Tens que ser o primeiro a lançar. Spotify e tudo, push e tal. Foste o primeiro? Eu sou... Ninguém conhece o meu álbum bom, quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro se não lhe conhecem? É o que eu fiquei mal, mas só que o YouTube tem aquela... Eu só que sou preguiçoso, tem aquela tipo reivindicar. E se calhar ele... Tem muito sample, né? Então se calhar... Pode ser sample. Deve ser sample. Mas só que o álbum também fica muito nacional. 100% de música é nacional para exercer. É angolano, já tá uma... Angolano é de música de mais velho. Tipo, os meninos do âmbar, os meninos, a volta da fogueira. Sample desses são tem. Mas a ação é muito conhecida. Se calhar são tem, compreendo. Ok, eu quero saber algo. Tu, cantor, falei, apresentador, humorista. Tu te consideras humorista? Arranjo o telefone, brincadeira. Eu tenho uma piada assim. Eu me considero uma fraude de humorista. Porque eu, na verdade, sou bem-humorado. Sei fazer piadas. Lá está, mais uma vez. Eu, quando chego a Angola, eu vejo que tipo... Mas eu não estava fazendo stand-up como nas bandas. Eu sou isso que aconteceu. Foi só isso, bro. Eu posso fazer melhor. Foi mesmo isso. Não vou te meter. Eu não posso inventar outra história. Eu vejo assim com todo respeito, né? Ei, Agente Formiga. Ei, Yapapi. Ei, Maestro. Orlando Capata. Ei, Richa. Coutinho também estava com... Ei, Coutinho. Ei. Mas, curiosamente... Nessa altura eu estava... Estava a ficar do Sul, Angola, já. Nem era do Brasil. E eu estava a curtir muito o Trevanoa. Mas ninguém faz como o Trevanoa. Ninguém faz como o Dave Chappelle. Deixa de atentar. Eu sou assim. Até nos negócios eu sou assim. Deixa de atentar. Cidade, eu entrei. E no humor foi a mesma coisa. Não é uma cena tipo... Eu sempre quis ser. É mentira. Tanto mais é que eu saí também. Ninguém deu conta. Eu entro da conta, saio e ninguém deu conta. Toda vez já estava... Não. Toda vez já não está a produzir. E recebo ainda a provoca. Como é que tens de continuar? Mal sabiam os filhos teus. Que eu também sou uma fraude. Eu fui fazer o humor. Sabe por quê? Não estava a parecer emprego. Tem aquele egocentrismo. Quando você é recém-formado, está é fresh. E depois, lá atrás, 2014. Ou 15, não sei o que. Não, tia. Eu quero... Tem que ser um mamudope. Não sei. E o mamudope também não quer te chamar. E você está a se achar. Você que está a se achar. Ninguém está meio piqueta. Ficou uma confusão. Curiosamente, sabe quem me abraçou nessa altura? Foi o Necruma Bea. Eu posava com o Necruma no escritório dele. E depois, eu acho que aquilo também me prejudicou a cabeça. Eu comecei a achar que eu também sou o Necruma. Andare de Mercedes e curti boa vida. Ei, Necruma me disponibilizava a Infinity como turista. Eu vou querer aqui emprego, mas qualquer emprego. Não vou aceitar sem saber que eu estou precisando do cake. Na altura, tipo, apareceu algo de 200 mil, ok? Só que o Necruma já tinha me dado o site da irmã dele para fazer. Por 300 mil, eu pensei. Um site que eu fiz 300 mil, você vai me dar um mês, 200? Não quero, porque vai vir mais. Consegui fazer um business aqui e depois não entrou mais nada. Comecei a procurar onde está em mim. Não é só que está procura. Está rolando no Facebook, gosta aqui. É, sumambu, aqui. As chumadés são fracos. As chumadés da sumambu. O Tiago, o Tiago, o Tiago sempre me deu o boi de props. Gostou já, boi? Eu bebei, então sou mau. Lá tão gostoso. Lá tão conhece. Então sou mau. O maestro, meu, me puxou. Não fumeça a falar esses mambu aqui, né? Tipo, porque eu dei uma dica. Eu, tipo, ignorei um pouco o público. No sentido de que eu já subi no palco e disse. Vocês conhecem tal coisa? O maestro disse. Estás um pouco arrogante, não sei o que. Depois refleti mesmo, tipo. E aí, tipo, estou mesmo. Damos umas dicas ao maestro. Tipo, não faz assim, não faz assim. Foi bom e importante. No dia, na apresentação seguinte. BAM! Nice. Depois, Bazo. Tiago está me procurando. Aquele manete está onde, não sei o que. Tinha voltado para... Na altura, eu estava em Midran. Vinha voltado para Midran. Depois, voltei para Luan. De onde estou no cubico? Não estou sem carro. Eu vou te buscar. Não sei o que. Foi lá me buscar com o quê? Range bem novo no plástico. Tiago, naquela altura também estava a PAPIN. E aí, ele era casado. Enfim. É. Estava a PAPIN. Range bem novo na minha porta. Eu pensei. Esse mambo de humor, tipo, é que é o mambo. Eu estava distraído. Também, depois dei conta. Não, esse tipo, não é o mambo. Para mim, pelo menos. Para outros, dá certo. Eu depois comecei a afilar o humor como uma cena prazerosa só. É. Não mais no intuito de, tipo, vou fazer cake. É daí que depois, se calhar, vamos chegar lá e surge a TPA. Apresentador. Ainda nem que é apresentador da TPA, mas ator. Ator foi... Como é? Curta-metragem. Isso também é trabalho do Dennis. Eu não sou ator. Foram te buscar para ser ator. Ele, o Dennis, esse mérito é dele. Nem é meu. É, tipo, eu te vejo num personagem assim, assim. Tipo, vai dar... Eu não tenho mérito em quase nada. Eu sou uma fralda. As pessoas veem assim, tipo... Mas é, tipo, dá pra esse, pra quê? Mesmo pra televisão também. Não é mérito meu. Eu... Vou te ser sincero. É. Humor não é mérito meu. Tem nome. Chega. Como é que você foi? Ator. Humorista. Humorista. Ator. Apresentador de televisão. Apresentador de televisão. Não é mérito meu. Você é, tipo, caíste mesmo aí de paraquedas? Não caiu. É, tipo, sentasse a me ouvir e falasse assim. Tipo, vai se apresentar no meu podcast. Aconteceu comigo assim. Vou te ser mesmo bem sincero. Não é uma cena assim. Tipo, eu sempre quis. Eu mesmo, que eu tô a alinhar neste caminho. Por isso é que eu, quando quiser uma coisa, vou ter que fingir que eu não quero para acontecer, men. As coisas que eu quero, não dão. Calma, quando quiser uma alinhar, vou ter que fingir que não quero. Para acontecer. As coisas que queres não acontecer. Essas, mas... Tem, tipo, o olho dos outros. Já, ok. Dos outros, já, identificarem. Tipo, já. Ok. Mas aquele filme eu gosto bem. Eu acho que eu não... É, dos poucos filmes angolanos que realmente eu já repeti. É, como nunca sou. Dos poucos que eu já vi, que já repeti. Nunca trabalhei com outros realizadores. Também nunca fiz outro filme. Aquele é o melhor. Não, é mesmo o melhor. Eu acho que é o melhor. Aquele é o Dope, Dane, Meada. Qual é o título? Moça. Moça. A história também. E a moça com o Imperador. Imperador que está em todos os filmes. O Imperador está bem bem. O Imperador faz pensar que Angola é antetor. É, é. Ele veio, veio, veio mesmo bem. Não, não é veio, está. Está bem. Está mesmo ali, papim. O Imperador é uma... E a banda, acho que eu passo a pensar que eu sou o Imperador. Eu penso, está me reconhecendo a televisão. Está a pensar que eu sou o Imperador. Eu fico... É. Mais grande, Amade. Epa, mano. Você é artista. Eu acredito que eu sou, talvez, aquela... Ainda não escolheste mesmo. Epa, eu vou morrer a fazer essa arte. Eu vou ser reconhecido por essa arte. Eu digo sempre, epa, eu sou empreendedor, mas eu me considero um artista. Tu és um artista. Eu me considero um artista porque eu sinto isso na minha veia. E é esse mamba que me guia. Eu penso como um artista, eu não penso como um empresário. Tu... Eu vou meter assim. Se alguém quisesse entrar no mundo da arte, tanto cinema, humor, apresentação, música... Onde é que tu ias aconselhar essa pessoa a começar? No que o coração dela manda. Porque isso é um projeto de longo prazo e é um projeto que pode não dar dinheiro. Nós falamos aqui um bocado da coisa do André Tate e também do mafioso russo, que eles não acreditam muito nisso do coração. Tipo, faz o teu coração... Eu já falei muito isso. Acredito que às vezes ainda falo. O André Tate diz, mano, eu não gosto de cavar buraco, mas se você me dá 2 milhões de dólares, eu vou cavar esse buraco com muito amor. Faz sentido. Faz sentido. Não, como o coração não gosta, não é nada, mas vou fazer com amor. Faz sentido, faz sentido. E eu posso acrescentar. Faz muito sentido e concordo. Faz muito sentido, mas só que eu estou motivado por. Não é... Eu gosto... É assim. Mas acho que as pessoas fazem as coisas por... Só fazem as coisas por gostarem. Um exemplo. Há muita gente que acorda cedo. É assim, eu disse que eu concordo muito nisso, né? Que eu já tive um emprego fodido. Desculpa a expressão aqui aos ouvintes. É. Porra, mas eu era triste e pacaraça. A minha esposa me dizia... Baby, também se é para te ver assim, não quero. É. Pô, por exemplo, o kumbu mesmo está a cair, mas todos os dias assim, com essa moral, tipo, vais morrer. É, é, é. Já me ocorreu também. É. Já me ocorreu. Já me ocorreu ter... Nem era emprego praticamente, mas era um kumbu que me facilitava a vida. Pô, você é preto, africano, por exemplo, no Brasil, e ter um emprego. E não é um emprego qualquer que você, tipo, preto está a chegar e está a pensar que você vai limpar o prédio. Mas você está a se dirigir para o office. E pensa... Ele não está a limpeza, nem nada. Como é que ele está a entrar no... E o salo era gato, bro. Tipo, sento mesmo, mambo, não sei o que. E eu penso, porra, eu não quero isso para a minha vida. Por mais que... Muito obrigado a quem me deu essa oportunidade. E eu até... Agradeço. Mas não estou feliz. O mambo está fixe. Está me dando mesmo cake. Já me diferenciou dos outros black. Até dos... Estou fixe. Mas depois pensas, sentes um vazio, tipo... Não é isso. Também já me ocorreu. Mas vou dizer, quando eu falo do teu coração, por exemplo, hoje eu acordo bem cedo para sentar, para estudar YouTube. Porque eu tenho um motivo para essa ação. Mas outra hora, eu não levantava bem cedo para sentar e para ver YouTube. Porque não tem um motivo para aquela ação. E é assim que eu dito. Tipo, isso está me mover. Mas o motivo, eu gosto muito do YouTube, não. Tipo, eu tenho uma possibilidade de chegar no número que eu quero em dinheiro. Uma possibilidade. Não é que eu já cheguei. Não. Eu tenho essa possibilidade. Por intermédio disso, eu quero acordar. É o cavar o buraco do Ender. Eu quero acordar para cavar esse buraco com vontade. E se não acontecer, eu curti a jornada. E curtir a jornada significa, não deixa de fazer as tuas coisas. Não deixa de cuidar de ti. Não deixa de te alimentar bem. Porque pode no final, se tiver um final, não rolar. Mas não foi um sofrimento. Você curtiu aquela jornada. Aquela jornada foi tipo de progresso em progresso. E você sentiu que está a chegar lá, dá outra satisfação. Jay, não tem o mesmo sabor. Eu te chegar aqui, um milhão de dólares. E do teu podcast, sangrou um milhão de dólares. E eu te dei um milhão de dólares. É um milhão de dólares, um milhão de dólares. Mas tem sabor de frente. O um milhão que você fez acontecer, é o milhão que eu te dei. Ok. Está vendo? Então é tipo, ia achar esse meu buraco que fiz. Ok. Boas. Satisfação do ser humano, né? Sentei satisfeito por realizar coisas. Boas. Diz ainda aqui, no mercado nacional, pessoas que te inspiram. No mercado nacional, pessoas que me inspiram. Eu teria que inventar pessoas. Então seria mentiroso. Não tem. Então vou inventar essa opção. Agora você me obriga. Não sei o que. Eu vou ficar pensando. Porque logo que disseste isso, já tinha que me ocorrer alguém. Ok. Não ocorrer, ainda vou ter que inventar uma pessoa. Boas, boas. No princípio, daqui do podcast, no off, nós estávamos a falar do Antônio Camassa. Ele é boi criativo. Eu já lhe dou boi de props. Porque, eu lhe dou props porque a maneira que ele faz os vídeos dele. Aliás, o conhecimento já. Aliás, ele era desconhecido. Porque ele não é assim tão conhecido. Mas quando ele veio aqui o podcast, acredito que foi o segundo podcast. É um dos podcasts, tipo, mais vistos. Uau. Por quê? Porque o conhecimento mesmo. Tipo, o que ele fala, as pessoas veem, pô, esse mambo aqui faz sentido. Às vezes é impactante. Ele não fala também para agradar. Ele fala a realidade dele. Ele tem uma história. Aliás, tem a jornada do herói também. Por isso é que há muita gente que pensa que essa jornada do herói é inventada. Acreditas que é alguém que deve inventar uma jornada do herói? Que não sofreu, mas vem contar? Acredito. Tem boi. Ah, ok. Principalmente na net. Ah, tem uma atriz ou uma influência que tem uma jornada do herói inventada. Sim, tem boi. É isso, né? Tem boi. Não tem? Sim, tem. Tem muitos. Tem, sim. Há dias de polêmica. Isso é tal da internet. É para sofremos boi. Não tínhamos que comer. A internet é a vida real. Que eu estava a dizer. Que é preciso para vender. É, porque a jornada do herói vende. E como? Ok, estava a falar do Antônio Camasso. E tu disseste que gostas boi dele. Eu gosto dele. Porque ele é de umas pessoas muito verdadeiras. Ele transmite verdade. Como assim transmite verdade? Os outros não transmitem verdade? Não é os outros. Tipo todos. Só eles já lhe tiram. Não. Para já, o Jay sabe que nós na internet consumimos conteúdo agregador. Se não estamos a nos entreter, estamos a crescer. E se vamos crescer, vamos olhar para alguém que diz assim. Olha, eu não tenho muito. Mas o pouco que eu tenho, fiz assim, assim, assim. Sabe o que? Nessas palavras. Sabe o que me chamou a atenção? O fato de ele admitir que não tem muito, ponto um. Eu não tenho muito. Quando, na verdade, a maioria diz assim. Quer ser como eu? Tipo, você já é o pica das galáxias. Alugou o carro. Alugou mansão. Quer ser como eu? Não sei o que daqui. Arrasta para cima. Calma aí. Quero ser como tu. Quem é você? Sim. Agora, o Antônio, desculpa. Tu chegaste aí. Eu acho que aqui em Angola, acontece. Mas é numa proporção assim. No Brasil, tem sites de emprego ou de oportunidade que tem assim. Me faz um testemunho falso, vou te dar 30 reais, 50 reais. Xê! Eu vi isso. Tem? Num site que me burlaram também. Porque eu fui nesse site à procura de copyright. Ok. Paguei já um copyright. Paguei lá o dinheiro que é para ele me fazer umas cópias. As cópias nunca aconteceram. E nunca recebi o que eu paguei. Mas assim, a navegar naquele site, vi assim, olha. Pago 50 reais que é para me fazer um testemunho. Yeah, testemunho. I'm like, porra! Tem isso, tem isso. Aqui em Angola isso não tem. Aqui em Angola é mais fácil alguém pedir para o amigo dele se calhar. Como é? Me faz ler esse mal, né? Me burlaram a 50 mil há uns três meses atrás. Porque eu quis 100 dólares na Wise para fazer um pagamento rápido. E numa dele que está em cabina, bro. Sabe o que é que ele fez? É sempre de cabina. Yeah, sabe o que é que ele fez? Uma página com o mesmo cartão. Vai testemunho. E as pessoas assim. E depois só me toquei, tipo. Mais cara, uns mais bem, pois mais não sei o que. Tipo, as pessoas, parece que ele apanha as pessoas. Tipo. Não era assim pessoas, tipo. Nice, my day is trading. Não sei o que não. Eu só me dei conta. Depois, porque a psicologia, a minha cabeça me levou para tipo. Ih, boi de testemunhos. Está aqui. Transfiro. Sabe o que é que ele me diz? Por escrito. Não dá para transferir 100 dólares. Porque também era um câmbio estúpido. E eu fui muito burro na altura. E ainda não tinha. Eu fiz curso com o Euclides. Acho que eu fiz parte da primeira turma do Euclides. Ok. Ainda não tinha feito o Euclides e não sei o que. E eu era boi e inocente também em relação a algumas burlas online. Eu também subestimei os angolanos. Em relação a... Burlar online mesmo. Tipo. Acho que até aí não faria. O dólar já estava 60. E ele pôs mão em câmbio de 50. O dólar já devia estar na casa dos 60. Se carregou a Wise por 50. 50. E aí não sei o que. Toma 50. Ele me responde. Só está dando 200 dólares. A Wise só está aceitando agora carregando. A Wise aceitar só 200 dólares. Fui burlado. Foi só assim mesmo. Não clique. Não. Foi... Ainda não dá a entender que fui burlado. Eu não vou te contar a história completa. Já me burlaram. 4 milhões de quantas. Em que ano? Em que ano? Ano passado. Não, este ano. Ano passado. Muito obrigado. Acabamos aqui mais um podcast. Até eu me senti. Mas, bro... Mas, epá, são experiências. São experiências e... Isso fez me sentir burro. Ei, poça. Eu me senti. Eu pensei... Fogo. O próprio. Eu não sou um burlador. Mas eu sou... Alguém que entende o que... Na internet. Tipularam-se, né? Mas não. Eu pensei. Tipularam até aí. Conseguiram mesmo. Estás a ver? Isso. É que tu... Não. Só que às vezes, acho que... Tinha que acontecer. Porque naquele dia... Pronto. Dava para confirmar. Mas a pessoa que tinha que confirmar... Por... Ironia do destino. Não estava o telefone. Não estava disponível. É. É para mais decidir. É para... Vamos avançar. Não parece que tudo está certo. Vamos avançar. Vamos avançar. Quando a pessoa... Coisa. Não. Eu não tenho nada a ver. Isso não é. Xê. Mas tinha tudo o que é para parar. Mas é para acontecer. Eu acho que Deus mesmo. É. É para aprender. Se calhar. No futuro. E acontecer algo muito maior. É para prevenir. São as tempestades da vida. São as tempestades. Eu... Curiosamente... Nessa minha história dos canais da Arcos. Ontem mandei. Ditar um vídeo que é... Sobre histórias. Sabe? E... Histórias... Sabedoria. E uma das histórias tem a ver mesmo com as tempestades da vida. É uma história. Essa é a história de motivação, né? Plantar uma... Essa planta que está ali... Aqui dentro. Não vai crescer como uma que vai plantar lá fora. Que vai passar por chuva. Terremotos. Tempestades e sol. Alterações climáticas fortes. Vai lhe deixar forte e muito maior que essa que está aqui no ar-condicionado. Então, essa vai crescer até ali. Então, você vai crescer muito mais do que essa burla. Estou já aqui a profetizar. Eu sou a universidade. Ok. Obrigado. Em nome de Jesus. Então, tu... Recebo. É. Recebo. Recebo. Tu és mais forte nesse momento. Tu... Vê. Tu sabes perder 4 milhões. Tu não perdeste. Melhor aí. Tu não perdeste. Tu aprendeste. Pagaste 4 milhões para aprender. Tu pagaste caro. E ninguém pagou mais caro que tu nesse teu aprendizado. Está a ver? Nice. Essa parte aí vai ter que estar no corte. Yeah. Então, eu já estou pensando nos cortes. Não. Nos cortes. Hoje, a mentalidade é essa, meu chefe. Ok. Paguei para aprender. Me burlou? Yeah. Paguei para aprender. Vamos fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no podcast. Me entrevista. 5... Eu sei que tu és um apresentador, entrevistador. Já me entrevistaste no primeiro podcast. Me entrevista por 5 minutos. Eu... Eu... Me entrevista por 5 minutos. Eu não sei entrevistar porque eu não sou jornalista. Então, eu posso te simular. Então, você é uma fralda em tudo. Yeah. Eu posso simular... Eu posso simular como é que eu faço na televisão. Ok. Yeah, yeah, yeah. Como é uma conversa e eu dirijo a conversa. É o que estás a fazer aqui. E muito bem. Parabéns por isso. Porque tu... Estás a ser tu. E isso é o que a internet está a fazer com que as pessoas deixem de ver mais televisão. Porque as pessoas estão mais reais. Estão mais pessoas. Estão mais próximas. Está bem? E eu consigo estar de t-shirt sendo... Você sem feito. Mas eu vim só. Como o corpo é a minha vida. Enfim. Ou dormes assim. Mas eu diria... Primeiro, estamos a abrir o... Estamos a começar ou já começamos? Recomeçamos. Na verdade, nos demos uma pausa. Demos uma pausa. Estamos de volta. Eu não seria formal porque é um podcast. Então, eu vou considerar... Não. Não se explica. Faz só como farias. Como eu faria. J.K.E.L. Você, rapper, hoje, empreendedor e de sucesso, parabéns por isso. Quando é que entendeste que no rap não daria mesmo? É assim. Eu nunca pensei que eu ia deixar de gostar do rap. Porque hoje, eu não só deixei de cantar. Eu já não gosto tanto. Porque o rap de agora já não é o rap de antigamente. O rap de antigamente era um rap de sabedoria. Um rap de motivação. Um rap que eu possa partilhar com a família. E falar assim nos meus filhos. Ouve essa letra. Ouve isso aqui. Isso aqui é bom. Hoje, o rap é ostentação. Droga. Hoje, o rap é praticamente um instrumento de destruição. O rap moderno. Ok? Porque coisas que acontecem nos Estados Unidos. Jovens. Morrem tão cedo. E a música. Tu és muito aquilo que tu consomes. E o rap de hoje não dá para consumir. É uma destruição total. Make sense. Eu sei que tens um álbum. É. O Rocha Mas é álbum. Tal como eu tenho. O Rocha Mas é álbum. O Rocha é álbum. Não deixa de ser álbum. E eu sei que tu és... Eu vou juntar duas perguntas em uma. Eu sei que tu és amigo pessoal do Reptile. É. E do Raiva. É. Que são dois rappers que se notabilizaram exatamente pelo que acabaste de dizer. Que hoje está mais agressivo. Mas eles também foram ego trippers. É. Tipo, eu tenho, eu faço e acontece. Eu gosto muito deles. E passei a gostar exatamente porque eu pensei que eu quisesse aquela vida quando... Eles começaram a cantar sobre aquilo. Não sei se eles já tinham umas coisas. Tudo bem. São teus amigos. Eu ainda não fiz a pergunta. Então, aqui vai a pergunta. Me dá só um trecho. Não precisa cantar, mas parafrasear uma música tua que incentivava... Música tua rap. Do álbum. Malogrado álbum. Falecido álbum. Como chamava o álbum? Qual o título? Quebrando Barreiras. Quebrando Barreiras. Uma parte de uma música interventiva com carinho social do Quebrando Barreiras. É. Fogo. Tinha várias. Mas o Quebrando Barreiras era um álbum muito autobiográfico. E tinha uma música em que eu falava de drogas. Mas eu contei uma história de um ex-colega de escola do médio. Em que ele tinha tudo o que era para dar certo. Boa família. Mas infelizmente ele se perdeu no mundo do fumo. Eu não falei assim diretamente. Não entre nas drogas. Mas eu contei uma história de um jovem que se meteu nas drogas e acabou mal. Pronto. Então, a parte... Resumindo, eu estou a falar para não entrar nas drogas. Ok. Agora, queria falar um bocado. Tu tocaste no Raivo Reptile. Eu gostaria de contar essa história. Eu sou uma pessoa que investe, não é? Empreendedorismo, investe. O meu primeiro... Um dos meus primeiros investimentos foi aquele álbum. Muita gente não sabe, mas aquele álbum... O PMP? O PMP foi feito com o meu dinheiro. Uau. Eu me lembro, estudava na África do Sul. O dinheiro que o meu pai me deu para pagar a faculdade. Eu só paguei metade, um semestre. E outro semestre eu meti no álbum do Raivo Reptile, no PMP. Mas o álbum era tão bom, que deu o retorno. Conseguiste obter o... E há o retorno, mas aquele álbum foi o meu primeiro investimento. Mas sabes que, apesar daquilo ter recebido um investimento maior, eu considero o ficheiro secreto melhor com o álbum. A mixtape eu considero melhor com o álbum. Uma mixtape, porque eu acredito que não sei quanto custou, mas foi mais barato e mais arcaica, não é? Mas eu considero... Assim, a mixtape eu ouço até hoje para treinar. Oh, nice, nice. Eu já nem consigo encontrar aquele na neta. Não, tu não vais encontrar ela. Tu vais encontrar sim, e eu junto. Tem que fazer um playlist. Nice. Mas ali naquela altura, depois de um tempo, eu gosto muito do Brad como artista. Não, não, não. Aliás, eu ouço sempre. Mas ficheiro secreto. Ouço sempre. Meus amigos me inspiram. Não, são teus amigos, então. É, e também, epá, tem muita história nas teologias. É, epá, já, mas pronto. Indo nisso. Vai, continua. Tô, vou continuar. E ninguém na televisão fala, vai, continua. Você não pode me dizer, vai, continua. Por quê? Porque tu queres tirar o curso natural da conversa, porque ela é uma conversa. Você pega mesmo e pensa, já, vai, continua. Se eu disser que essa parte também faz parte, você não pode me dizer por quê. Lembras que o objetivo é levar a persona natural, real, tentar transmitir ao máximo lá, para quem não está assistindo. Jay, você é gago, tímido. Quando é que te deu o clique, não, vou mesmo me aventurar, me aventurar, perdão, vou mesmo enfrentar as minhas dificuldades, porque assim, o máximo respeito, porque tem boi de gajos que lhe dizem assim, como é, faz essa apresentação? Ih, eu mesmo, eu mesmo. Sim, você, eu sou gago. Não, você não vai, Jay, você ninguém precisou de fazer isso? Não. Como é que foi? O incrível é que, quando eu entrevistei a Dicla, que ela é coisa profissional de comunicação. Ah, é que ela é, é ou não? Ela disse-me assim, Jay, foi uma das melhores entrevistas que eu dei. Uau. Até agora tenho elogios daquela entrevista. E eu estava assim, poxa, eu que caí aqui do paraquedas. Yeah. Gago. Aliás, eu sou uma das pessoas que mais vendo conhecimento na internet, conhecimento é falado. Em Angola, né? Eu aprendi algo, que quando nós temos medo, nós temos que enfrentar os nossos medos. Nice. E se nós conseguimos ultrapassar os nossos medos, nós vamos dar conta que já não temos medo de nada. Nice. E eu, hoje, sempre, porque, sempre que tenho a oportunidade de falar, mesmo com medo, eu me atiro lá. Uau. Porque, nos dias dois, nos tempos modernos, falar bem, falar em público, tem muito a ver com venda e convencer outras pessoas. Tem muito a ver com liderança. Liderança, tu falas com outras pessoas e te metes à frente. Tem muito impacto. Quem fala bem, vende mais, influencia mais e tem mais aceitação e tem mais oportunidades. E eu sei disso. Então, eu treino isso. Eu tornei o meu maior medo algo de prazer ou prazeroso. Algo que eu quero fazer por muito tempo. Então, já não tenho medo. E vejo que não, porque, assim, e te parabenizo por isso, a quantidade de eventos que tu fazes. É. Lives, palestras. Disse, ui. Presenciais, então. Só que, às vezes, que eu tenho, que eu estou mesmo nos dias maus. E gaguejo, bué. Que é normal tu és pessoa. É. Não, eu vejo. Não posso te tirar o mérito. Aqui, hoje, vamos te encher de elogios. Não te posso tirar o mérito nos dias que X, PT, ou até o dia em que você dizer assim, hoje não quero. Eu vou dizer, olha o que ele fez lá atrás, tá vendo? Os teus feitos já falam por ti. E ninguém, ninguém mais te pode obrigar. Fala só, vai te correr bem. Sabe por quê? Você agora é o indivíduo que diz assim, fala, vai te correr bem. Por que você diz isso? Eu era aquilo. Vê, vê. Olha, eu aqui, X anos atrás. Ah, não. Você tem propriedade. Hoje, você tem propriedade. Como dizem agora os outros, né? Tem licença poética. Oh, nice. Para dizer aos outros, vá lá, fala, vai acontecer. Porque eu, um dia, fui pior do que tu. Tu nem sequer és gago. É. Para a pessoa que tu, eventualmente, deve estar. E nós temos o podcast, aliás, as pessoas dizem que no nicho em que a gente está é um dos melhores. De empreendedorismo, marketing, é diferenciado porque a maioria dos podcasts aqui em Angola é fofoca só. Sim, ele é um dos melhores e melhor monetizado noutra realidade, infelizmente, ainda é Angola e o público que alcançamos. Enfim, porquê? Porque ele é um conteúdo de negócio e negócio, se a pessoa põe venda e venda para o YouTube, para o Google, em geral, é dinheiro. Porque o anunciante tem negócio, o anunciante vai pôr num vídeo do Kudur o anúncio dele de um produto financeiro, vai pôr no Jay, no Euclides, porquê? Tem leads qualificados. Se eu assisto o Jay, porque o Jay tem 50 mil inscritos no YouTube e o Mildo Gamer tem um milhão, eu vou pôr no Jay, sabe porquê? Porque ali estão as pessoas que vão comprar. Tudo é. Então, essa é a lógica. Por isso é que precisa e continua a fazer o trabalho, até porque... Porque, na verdade, até tem que dar aqui o próprio Osmai, a ideia do podcast foi do Osmai. Osmai, tipo, Jay, toda hora. Jay, temos que fazer um podcast, Jay. Que hoje já virou negócio também, vocês atendem a outros, né? Osmai, então, qual foi essa ideia? Fala linda. Hã? Fala, Osmai. Essa é a tua oportunidade. Ninguém falar. Jay, estás a ver o que acabamos de falar há pouco tempo? Hoje você é uma ideia que diz para os outros, não queres falar. Estás a ver? E porquê? Tens propriedade. Você é uma autoridade, já... Para não ofender a Sandra. Na oratória. Osmai, fala. Porquê que insistias, boi, para fazermos um podcast? Fala, Osmai. Agora Osmai é que é gago. Hã? Fala, então. O que é que é isso? Jay, vamos pensar que estamos a falar para além e não tem ninguém a nos dirigir. Está a ver? Hã? Ele vai falar. Vai falar. Porquê que é que tu me insistias sempre? Porque tínhamos que ter um podcast. Primeiro, né? Era... Achei que teria mais conteúdos para a página do projeto, tipo esportes, né? E a minha visão era, tipo, vamos aproveitar alguns convidados e para nos contribuir ou não, para tirar alguns conteúdos para fazer podcast, vamos tirar alguns conteúdos que estavam ainda fazendo. Está bom. Agora a resposta dele não convence muito. Pensei que fosse... É mais para o lado do... Estamos a perder uma oportunidade e tu produzes e tal. Como dizem os outros, estamos a deixar dinheiro na mesa. Como é um podcast mais direcionado para negócios, pessoas que inspiram, bem-sucedidas e tal. A medida da nossa realidade, Angola. Porque eu sei que aqui já recebeste CEOs de empresas, people que falam bonito. Eu já tenho um cota, já que anda para a porta e não sei o que. É assim, eu tenho que ser realista como os irmãos, não então de novo vamos ser como aqueles pais. É assim. Porque assim, são pais que já nasceram em mil, uau, 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 andaram nas tugas e pronto, tiveram uma experiência X. Nós estamos a nascer na era da internet, pessoas que mal sabem escrever com lapiseira, só sabem escrever e se sabe. Pelo teclado do computador e com correção do... Automática. Você sabe? Então, essas cotas são cotas que andaram a trabalhar nos McDonald's, e tal, e galgaram e não sei o que. O ministro da economia trabalhou no McDonald's na Holanda e não sei o que. O ex-ministro, não é? O tal, galgou a carreira dele toda acadêmica no exterior, mas também fez o seu rassel no exterior. Quando chega aqui em Angola, ele é finório. Sendo que quando estava lá no esfrega-esfrega, pedreiras em X, era um uau. Chega aqui, ele é fino, ele quer dizer, mas ele conhece a sua base. E não é a realidade de nós que estamos a nascer agora. A nossa realidade é mesmo essa. Vou falar como eu falo, não vou aqui inventar português, sabe? Também não vou falar mal português. Porém, eu já vi aqui sentado, people CEO de grandes empresas seguradoras em X, sabe? Aquilo é um... E vou te ser sincero. É grande a conteúdo. Porém, é da... Da nossa maioria. Que é aquilo que o indivíduo vai dizer assim, assim. E aí, eu quero ver esse brado. Porque ele está mais alinhado... Hoje, eu estou mais próximo... É sério. Vou discordar contigo. Calma. A conversa é mesmo para isso. Hoje, eu estou mais próximo de inspirar jovens mais novos do que eu. Do que propriamente um papá que esteve em outra realidade. Depois, aqui, ele é, tipo, diretor e não sei o que, de uma firma. De uma grande firma. E passar a visão para um young nigga. Ok. Eu vejo... Sem desmerecer. Respeitando. Porque eu também pego... Eu tenho discernimento para absorver a mensagem que eles passam. Eu acompanho o dia do podcast. I got you. I got you. Deixa eu te dar aqui uma dica. Forte. Por mais que nós começamos com negócios pequenos. E eu já não vejo assim. Eu vejo que eu tenho uma grande empresa. Eu vou me ter mesmo assim, grande empresa. Porque... Eu até posso não ser grande. Mas eu já me vejo grande. E para onde eu quero chegar. E onde todo empresário, empreendedor quer chegar. Ele tem que aprender com pessoas grandes. Sim. E aquele cota é grande. Sim. É grande. E ele tem experiências de liderança grandes. Essas nossas experiências de negócios pequenos. Se tu queres ter um negócio grande, serve para alguma coisa. Serve de base. Mas tu vais ter que mesmo aprender... Aliás, muitas coisas que eu uso nos negócios. Processos e não sei o que lá. Esses negócios pequenos não tem processo, não tem nada. E vais aprender processos com quem? Com os grandes. Com os grandes. Então, o conhecimento dele agrega muito para quem, na verdade, quer ter um negócio de verdade. Quem quer ser um líder de verdade. Certo. Porque ele está no terreno. Bro, é por isso que eu estou a dizer. Fui mal interpretado por ti. Ok. Calma. Lembras de eu ter dito a minha mensagem para o que é real? Você, Jay, você acha mesmo que todos vão ser CEO que estão a nos assistir? Todos vão gerir processos grandes. Jay, eu estou só a te trazer para a terra. Você e os nossos papais que passam por aqui. Estou só a trazer para a terra. Vamos. Nem todos vão ser grandes. Mas todos vamos poder ter o mínimo, o básico. Vamos poder ter três refeições. Eu quero trazer para a realidade. Sabe o quê? Nós não temos três refeições. Já queremos ter mansão ferrada. Você ainda não tem três refeições dia, mano. Então, eu estou a trazer porque é real. Não me interpreta mal. Ok. Bem. Eu quero atingir uma maioria. Uma mensagem que é a mais próxima. Do um e não do dez ou do cem. Ah, bro. Então, eu quero ver. É bom que eu prepare o indivíduo mentalmente. Quando eu vir potencial e o número X de pessoa para alcançar esse nível de liderança, de estrutura e processos de empresas grandes. Eu, com a mentalidade que me encontro, se eu arranjo um emprego agora, é para aprender só. Não é para me darem salário. Ok. Com a mentalidade que eu me encontro. Não vou dizer que eu não preciso daquele dinheiro. Eu preciso. Eu vou dizer, meu patrão, vou te fugir. Você vai me pagar isso. Eu estou aqui para obter as coisas, para ir embora. Eu posso ser honesto. Está vendo? Eu posso ser honesto. Eu. Agora, eu vou acreditar que a maior parte dos angolanos tem essa... Tem pessoa que está só aqui, pôs os joelhos no chão a orar por um emprego de cem mil boazas. E eu vou dizer que é a maioria. E eu vou fazer podcast para uma maioria para dizer que vocês vão ser CEOs de processos grandes, empresas grandes. Pensem como os líderes. Calma. Vamos ainda trabalhar para ter três refeições por dia. Você está a falar de um país miserável, mano. Você está a falar de liderança e instruções bem grandes. Calma, mano. Ainda não comi. Por si? Eu não estou a desrespeitar o trabalho dos manos, mas só que aquilo é de uma minoria. Nós todos vamos ser chefes. Ok. Ok. Vou argumentar mais. Dá-lhe. Ok? Tu tens razão. Tu tens razão. Mas eu hoje... Eu hoje... Eu quero falar para as duas pessoas. Mas eu quero falar mais, para ser sincero, para aquelas pessoas que querem crescer e serem grandes de verdade. Nem todo mundo vai ser ciado. Partindo pelo princípio que nem todo mundo vai empreender. Empreender não é para todos. Tem uns que vão empreender que é para ter um negócio de 10 mil quanzas. Uns vão empreender para um negócio de 100 mil quanzas. E outros vão empreender para negócios maiores. Ok? Mas, quando tu recebes um conhecimento, tu adaptas a tua realidade. Por exemplo, há uma dica que se falou nesse podcast e no YouTube ou no TikTok tem um monte de críticas. Em que o convidado diz que comprar por 10 e vender por 15, isso não é um negócio. Isso é uma mixa. Já ficou assim. Che! Isso não é um negócio. Se aqui tem pessoas que estavam a comprar por 10 e a vender por 11. Ainda estava a comprar por 10 e vender por 15. Isso não é um negócio. Isso é uma mixa. E eu concordo. Plenamente. Sem justificar, tipo... Não. Calma. Comprar por 10 e vender por 15, margem de lucro, quanto é que eu ganho? Está um pouco vago. Vou ser sincero. Calma, calma. Está vago. Está vago. Até então... Mas eu consigo entender perfeitamente. Porque eu que estou no negócio, eu que faço negócios, eu entendo que há muita gente que não calcula custos. Eu compro algo por 10 e vendo por 15, mas tem o custo da entrega, tem o custo da alfândega, tem esses custos e a margem de lucro. Chegando no final do dia, tem aquelas pessoas que dizem assim, ouça, fiz um negócio e não estou à venda que está o dinheiro. Porque nem sequer meteu o custo da ligação. Sim. Make sense? Sim, mas quero recuar um bocado. Se eu faço um corte, comprar por 10, vender por 15 e o corte acaba ali, está só óbvio. Não. Por quê? Calma só, mano. Calma. Calma só. Isso também... Isso também... Isso também é para as pessoas... Sem contextualizar. Não, não, não. Isso também é para as pessoas irem o vídeo completo. Ah. Tem que ter contexto. Sim, sim, sim. Jay, senão vamos estar chovendo molhado. Vamos só pular essa parte. Vamos pular essa parte. Vamos só discutir aqui, buei. Não, mas não para fechar, senão... Senão vai ficar muito estranho essa parte sem fecharmos assim. Fechei. Vou só fechar. A pessoa que senta aqui para dizer, comprar por 10, vender por 15, não é negócio, é uma mista. Ela sabe o que está a dizer e sabe justificar a própria fala. E ela não está a falar como bem disseste e bem corrigiste para qualquer audiência. Ela está a partir do princípio que você já tem uma base. Então, quando eu falo do CEO que senta aqui e diz, tem que pensar grande, processo, empresa grande, saber gerir, liderança e tal. Ela está pensando em pessoa de aí para cima. Você sabe? Só que quando o dano senta aqui, identificado como um indivíduo que só está a viver e também que os outros tenham o mínimo até onde ele tem, que é possível, até onde eu tenho é possível. Eu vou passar a minha mensagem. Sabe quando aquele indivíduo senta aqui e passa a mensagem de quem? Dele. Eu sento aqui e vou passar dele? Não. Para fazer o que eu? Então, por isso é que eu quero fechar essa parte, dizendo, mano, sentei aqui para passar a minha. E ela não vim para sentar aqui para dizer, aquele erro, eu é que sou certo. Não, eu sentei aqui e fui convidado, muito obrigado, porque você achou que eu tenho para passar. E eu vou passar a experiência de outra pessoa? Não, não. E ela, estou aqui, estou sentado, estou a passar a minha. Então, é só assim que eu queria fechar, mano. Passando a tua mensagem, nós já estamos a chegar ao fim, eu queria saber, Dan, coisas que tu querias passar lá para casa, motivação. Já passei. Não, tipo assim, de remato final, coisas que a nossa audiência é muito pessoas que estão a começar a empreender, ou pessoas que empreendem, mas não sabem como crescer ainda mais. Já. Outras nem sequer sabem por onde começar, com assim, de remato final, ou algo que tu falaste mesmo durante que querias que prestassem mais atenção, que ia ser de mais-valia para as pessoas. Para já, como eu disse desde o início, eu me encontro no estado de passar a minha verdade. E se eu me encontro no estado de passar a minha verdade, a minha verdade é também não temer que o outro que eu se orientei tenha mais do que eu, porque a tua prosperidade de alguma forma vai retornar para mim, de alguma forma. A tua prosperidade vai te retornar. Então, eu não tenho agora problema de concorrência, esconder as coisas. Por isso é que, até aqui, já estou emocionado a falar o que eu estou a fazer. Calma, eu vou te cortar. Chama-se só o Rui. Sentei aqui, já estou a falar das coisas. Então, a primeira mensagem que eu gostava de passar é, principalmente para os jovens, porque eu acredito que a tua audiência é maioritariamente jovem e os jovens estão à procura de uma luz no fundo desse túnel. Por isso é que estamos a ver vários fenômenos. Ah, vou embora. Eu queria dizer que, se tens a garra para empreender, não tens o dinheiro, mas a vontade está lá. Podes empreender, sim, em Angola. Como bem disseste, nem todos vamos ser empreendedores. Mas eu vejo que, mesmo tu, não tendo o espírito e a capacidade empreendedora, junta até quem tem. Junta até quem tem. Identifica, pelo menos, todos os amigos, todos os chegados, que tenham essa capacidade de fazer acontecer. Se tens algum dinheiro, invista neles, sejam sócios, enfim. Agora, se és tua pessoa capaz, se és tua pessoa com o espírito e a garra empreendedora, eu vou aconselhar a fazer o que eu próprio estou a fazer, porque é ideal que eu diga coisas que eu próprio faria ou que estou, de facto, a fazer. Há muitos negócios na internet, para começar, e não necessariamente em Angola. Ok. Há muitos negócios para começar e não necessariamente em Angola, porque o nosso poder de compra é muito baixo e eu próprio já não estou a investir na internet em Angola, assim mesmo, de dormir, acordar, amanhã mais vou fazer. Eu próprio não estou, então não diria, faça o que eu não estou a fazer. Eu já fiz, e ainda faço, porque uma coisa ou outra vai gotejar, mas é mesmo gotejar, porque de repente, se eu viver só para gotejar, perco o tesão da própria vida. Nem que não venha a alcançar o milhão, milhão em dólar, milhão em quansa, já até está perdendo, é distraído. Nem que não venha a alcançar o milhão, mas pelo menos curtir a jornada, da corrida para o milhão, que é empreender online. Deixa daqui, por isso é que chamei aqui o Rui e a Dayana, deixa daqui mérito ao Danes, acho que foi há dois anos atrás, ou um ano e meio, mais dois, peraí. Eu fui até com Danes, Danes, fogo. Ui, epa, tem uma nova aluna, um novo curso. A aluna quer começar a fazer dinheiro rápido. Epa, vocês estão a ver, né, como é que nós... Dinheiro rápido. Nós vamos buscar informação para poder ajudar. Eu faço cursos, faço mentorias, falo com amigos que já têm experiência, e naquela altura eu considero até agora que o Danes é uma das pessoas que vende coisas online e tem sucesso. E eu fui até com o Danes. Danes, pô, essa aluna, qual é o negócio que eu lhe faço? O Danes falou, ui, você é uma obrada, faz esse mambo, lhe fala para vender mambo de mulher, porque eu já vendo e tem muito resultado, legs, esses mambo, lhe dá esse negócio. Pô, fui, fui, investiguei, falei na minha aluna, olha lá, faz esse mambo, que era vender roupas de interior de mulher. Fui na aluna, lhe dei já, papai, me lembra a aluna, a Vitória. Vitória começou a fazer, porra, eu vi já o resultado, começou a ter resultado. Mas, de repente... Ela desistiu. Tipo, desistiu, havia assim, havia assim, pô, vamos, está a dar como essa, e ela está a desistir. Aí eu falei, não, vou fazer esse mambo. E acredito que esse negócio... Hoje, é para a situação do país e o whatever, mas esse negócio sempre nos deu para ir entre, vou dizer, de 5 milhões, já houve meses que deu 8 milhões por mês. Eu acredito que nessa época deve estar em uns 3 ou 4 milhões por mês. Mas isso tudo é graças a ti, Danz. Não, graças a ti. Graças a ti e graças a tua... Essa parte não entendi. O que é que está lá o dedo? Hoje nós temos um negócio para eu chamar para o pessoal se conhecer o Danz, só se não falar o Danz. Não, primeiramente, é graças a ti e a tua capacidade. Assim, se eu jogo uma semente, semente, num semento de concreto, ela vai crescer, vai dar fruto, vai virar árvore que dá fruto. Não, isso é um terreno fértil. Eu só peguei a semente e atirei num terreno fértil. Atiramos na vitória, mas a vitória não recebeu. Não, a vitória era só pretexto. Calma, Jay. E esse é um problema que nós temos que tirar. Quando alguém te entrega as coroas, recebe só. Ok, tenta, Danz. Recebe só. Estou a dar as coroas, porque eu sentei aqui e disse, toda vez que eu identifico um indivíduo, essa aqui eu vou lhe entregar. Não é, tipo, vou esconder. Porque eu sei que tem pessoas que dizem, não, senão vou ter concorrência, vou abrir concorrência. Entrega só. Se essa pessoa sabe ser grato, vai te devolver. Entrega. Se essa pessoa, você identificou a pessoa ser grato, vai te devolver. Está bem? Como diz o João Joto, o trabalho devolve. E para mim também, vou inventar qualquer coisa. A verdade, devolve. Enfim, não sei. Está bem? Vim em ti, terreno fértil. Põe a semente, vai germinar, vai virar uma árvore grande e vai dar frutos. Nice, nice. Thanks, thanks. Chegamos ao fim. Done. Foi um podcast incrível. Mó brada sempre. Thanks, bro. Agora já não aperta a mão para ele não fazer. Para de ser uma fraude. Mas sou eu. Se eu estou bem a viver como uma fraude, tens de me deixar viver. Porque eu acho que o interessante na vida é sermos nós. Porque viver num personagem cansa. Tu és um personagem? Não, sou eu. Estás a ser tu? Ou quando desligarmos a câmera vai suspirar. Se você suspirar, está mais cansado de ser esse personagem. Desligarmos. E a conta que ainda bem. E ainda bem. E esse é um personagem. Porque ser você, não cansa. Porque vai ter que ser você para sempre. Agora, ser um personagem vai te cansar. E vai ter saído daquele ambiente para ir descansar. Ok. Então estamos juntos mais uma vez. Muito obrigado. E acordou o Jake Hiller já. Tchau. 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 Tchau.